5, 4, 3, 2, 1, ignição. Não é uma plataforma de lançamentos da NASA, e nem uma operação militar. Aqui, alunos do ensino fundamental, médio e superior, colocam teoria em prática e fazem do céu de Curitiba um grande espetáculo. O 6º Festival Brasileiro de Mini Foguetes atraiu estudantes e apaixonados por foguetes do Brasil inteiro. Além de palestras e oficinas, os grupos trouxeram seus protótipos para lançamento em diferentes categorias. É um evento tipo mão na massa. Então, os estudantes de engenharia em geral, física, matemática envolvidos, eles têm a oportunidade de desenvolver um projeto desde o seu início, fabricar o mini foguete e depois fazer o lançamento. Daí eles vão ter o resultado real, prático, e vão poder comparar com a teoria que eles viram em aula, em várias disciplinas. A Alexia e a Martina têm apenas 17 anos, mas já sabem bem o que estão fazendo. O foguete delas alcançou mais de 90 metros de altura. A gente deu uma olhada nos projetos gerais, e estudou um pouco da aerodinâmica, e a gente também usa de um aplicativo para calcular todas as medidas aqui do foguete. Então a gente vai vendo da estabilidade, e vai montando as aletas, o comprimento do foguete, o peso, e tudo certinho. O evento, promovido pela Universidade Federal do Paraná, é um grande encontro que desenvolve competências, permite o intercâmbio de conhecimento e conquista novos apaixonados pela ciência. Principalmente para a comunidade, conhecer uma atividade que a universidade encabeça, desenvolvendo conhecimento, tecnologia, promovendo a cultura e a ciência entre os jovens. E promovendo principalmente a integração. Esse grupo aqui veio do Acre para lançar seu foguete, e desfrutar desse espaço de conhecimento e diversão. Essa é a primeira vez que a gente participa desse evento aqui em Curitiba. A gente é do Instituto Federal do Acre, lá da capital, Campos Rio Branco. E foi um voo muito bom, um voo estável. A gente faz os nossos foguetes com o material mais barato possível, papel cartão, tudo artigos de papelaria. Não abriu, vai cair que nem uma lança. E o foguete não abriu o paraquedas, por que não abriu? O que aconteceu? O que eu estava vendo aqui, agora, no momento, ele ficou muito preso, ele está muito apertado. E aí vocês plantaram a ponta do foguete aqui em Curitiba, então? Foi. Aqui é a ponta, ele aponta. Como não abriu o paraquedas, aí no ano que vem é só virmos para cá e colher os frutos. Plantamos o foguete. Vamos pro foguete. Vamos pro foguete. Vamos pro foguete. Obrigado.